O que será que a gente pode falar em um minuto, né? Vamos tentar falar? Fala, rapaziada. Meu nome é Toguro, sou youtuber da Sim São Paulo, na Zona Leste. Sou formado em Educação Física e tô aqui pra pedir uma oportunidade pra vocês pra eu mostrar um pouquinho do que eu posso fazer. Eu sou vlogger, gravo minha rotina, faço daily vlogs, viajo, gosto de viajar, eu amo viajar, tenho tatuagem, gosto de tatuar, gosto de ET, acredito em ET. Sou pipê... Mano, é difícil falar em um minuto. Tudo bom, mano, mas dá pra falar muita coisa, galera. É o seguinte, o vídeo novo Siliciano, tô Goro na área e esse é o quadro Mostre o Seu Talento. Tamo aqui no Açaí, Açaí Maron. Agora vou deixar o endereço aqui na descrição. E dias esporádicos, ou domingo, quarta, não sei. Vou postar no meu Instagram, por isso que acompanha o meu Instagram, acompanha o meu Facebook. Sempre eu tô postando um dia pra você mostrar o seu talento. E hoje não vai ser diferente, vai ser mostro o seu talento. Quantas pessoas tem na fila, mais ou menos, pai? Eu acho que 25. 25? Então é isso. Então serão 25 minutos de vídeo. É um vídeo aí pra mostrar o seu talento. Quem sabe a gente encontra um talento perdido aí na quebrada. Sua oportunidade de mostrar o seu talento. Não venha pedir oportunidade no meu, na minha casa, tal, tal. Venha pedir aqui. Aqui você tem um minuto, ó. Um minuto pra mudar de vida. Chama. Olha que legal, galera. A gente chegou aqui com 4 horas da tarde. Já tem mais de 16 pessoas aí. 160 quilos, mano, de alimento. Tipo, macha. Um dia a gente vai chegar a mil, mil quilos de alimento na brincadeira. Vamos ver. A gente vai evoluindo aí. Tudo depende de vocês. Tudo depende do quanto vocês comentam, compartilham. Deixem like e por aí vai. Satisfação. Tá bem, mano? Só mostrar o seu talento aí, pai? Sim, mano. Vim de Brasília. Brasília? Vim de Brasília. Eu tinha comentado ontem, né, um comentário lá que eu fiz num vídeo seu. Através daquele comentário ali eu vi muita... Muita gente te apoiando. Não, apoiando não. Falando muito comentário maldoso, sabe? Sobre você? Isso. Aí na hora eu peguei e falei pra minha mãe, não, mas não vou mais. Aí foi na hora que você pegou aí e comentou também. Você falou, mano, amanhã tem lá, pode ir. Então aqui não me incentivou, então. É isso, pai, ó. Você tem um minuto pra falar, macha. Certo, mano. Então, vim de Brasília. Tô morando aqui com a minha mãe, que ela mora em São Miguel. E eu queria ter a oportunidade de ser atleta. Ser atleta, eu quero competir. Quero poder subir lá no palco, bater no peito, como campeão. Falar que eu vim pelo Toguro e vim pela Manção Manonga. Então, vou mostrar um pouco do meu shape aí pra vocês aí. 30 segundos, pai. Macha pra mostrar o shape aí. Eu não sei fazer muita coisa. Não, é isso aí, vai ser o momento. 10 segundos, pai. Só queria que você me desse essa oportunidade aí. Eu queria que você não vai se arrependendo. Vamos junto, cara. Macha. Macha, pai. Tem um minuto pra falar. Boa tarde, pai. Posso tirar a máscara? Mais na hora. Eu sou o Angelo Miranda, estou aqui em São Paulo. Vim do Espírito Santo, rodei 1.300 quilômetros em busca de uma oportunidade pra estar sendo influenciador de Free Fire na Mansão do Toguro. A vocês aí do canal, em busca do shape inexplicável, caceta o dedo no like aí, ajuda a gente. A participação de vocês no canal é especial e a gente gosta muito disso. Por que você acha que você merece a oportunidade e não o moleque da rua aí que joga pra caralho? Bom, eu vim de longe, né? Então é um sonho meu. Então bem antes de você iniciar a Mansão Grey, a Mansão Hype, eu tive vontade de fazer parte da equipe e crescer junto com a equipe. Então é um objetivo meu, trazer orgulho pra minha família, ajudar mais pessoas e com isso criar uma comunidade pra poder estar ajudando mais e mais pessoas, entendeu? Meu objetivo é crescer, tanto dentro do game, sendo influencer, crescer junto com a imagem da equipe e esse é o meu objetivo principal, conseguir vencer. Então é isso, pai. Macho, tamo junto? Macho. Obrigado, hein, pai. Obrigado a você. Como é nóis? Valeu, pai. Pera aí, pai. Macho, tem um minuto. Ó, eu sou o Fernando, MCDOU lá no Instagram, MCDOU. Nós põe lá no papel, pai. Você canta? Entendeu? Eu sou o cantor. Então canta aí, pai. Vou mandar aquela pesadona, ó. Tô de tarde, dois escapes, cheguei roubando a cena, caloiria na garupa, tipo atriz de cinema. Zé Polvinho, quando vi, já não entendi nada. O buchicho que tá rolando é falando que é roubado. Eu caloiria na garupa, passando e dando risada. O que eles não sabem é que o foguete tá quitado. O que eles não sabem é que o foguete tá quitado. Sem B.O. habilitado, cortando vários estados. Se for pego no grau, nóis paga até o soldado. Sem B.O. habilitado, cortando vários estados. Se for pego no grau, nóis paga até o soldado. O que ele não canta, pai? Tá ligado, né? Papo reto, mano. Eu jogo bola, tá ligado? Tava pra viajar pro Ituã, no Guarani. Faz gol ou o que é o driva? Só lateral. Lateral, qual que é a função do lateral, pai? Ah, ele tem que preencher as quatro linhas. Tanto recompor na defesa, tanto ajudar no ataque. Tá ligado? Lateral zão, pai. Campo? Campo. Só que eu parei, né, mano? Porque eu canto dentro dos três, né? Canto o quê? Funk, trap. Tem música sua aí? Oh! Tem mais de 70 músicas. A pura, pai. Aquela galera fala, caralho, esse moleque é bom, hein? Milano de São Pedro, mano. Isso aí é, só hora. Ó, caça a palavra, né, não? Tenta as ideias que é quente, meu bom. Tô excluído que nem o Plutão. Lá do sistema solar, porque nós tem o dom. Porque nós é diferente. Letra avançada, isso tu não entende. Brilho no sol como brilho na lua. Aqui no espaço não tem viatura. Tô decolando por Marte. Na gravidade nós chamar de tag. Sem capacete, porque nós é arte. Alienígena atrás de passagem. Fui dar um pulo na terra. Logo parei no meio da favela. Quebrada canta menor que prospera. E quando solta a voz anima a galera. Flow alienígena de outro planeta. De outra galáxia. São mais de mil letras. A quebrada ensina toda disciplina. Quando solta a voz, coração agita. Flow alienígena. Canta outra, pai. Apura, outra, apura. Tem um minuto pra falar com você. Eu sou youtuber. Gravo pegadinhas também como figurista. Fotógrafo. Já trabalhei na GIC. Esgrica a sua. E jogo game também. Eu jogo Free Fire. Calf Dante. E tô tentando aí. Da melhor forma possível. Uma oportunidade. E se Deus quiser abençoar aí. E tô tentando shape. Magro assim. Tô tentando shape também. Você é muito uso, pai. Você é fotógrafo. Você é youtuber. Você trabalhou na GR6. Grincação. Cê é o cara, pai. Tô na melhor forma. Pegadinha. Pegadinha também trabalhando na RedeTV. Se quiser puxar, tá lá também. E tô em busca. Em busca do shape. Se você puder mostrar. Tem 20 segundos, pai. 20 segundos. Marcha. Tá na busca de tudo, pai. 10 segundos. Tô magro aqui, mas se der pra fazer o shape, Deus quiser. E também, se Deus abençoar aí. Alguém se interessar por mim aí. Tô magrão assim. Vambora. É isso, pai. Vamos juntos. Obrigado. A gente vai por você. E aí, pai? Tá bem, meu irmão? Tá bem? Olha lá. Ele só vai falando, hein, Togurim, Togurão, Togurim lá, chegou. Quem vai mostrar o talento? É você ou seu pai? Meu pai. Então é macho, pai. É um minuto aí. Um minuto? É isso. O que você faz da vida? Eu canto, mano. Então, a partir de agora você tem um minuto. O que faltava, chegou. Então é macho. A oportunidade. Quer que eu canto a música que eu fiz pra sua armação lá? Macho? É isso. Aí, MCNN na voz daquele modelo. Deixa um like. Se inscreve no canal daquele modelo. Vou cantar essa música aqui. Fiz pro meu parceiro aqui a armação dele daquele modelo. Todo final de semana a tropa já tá partindo pro Guarujá. Pode chamar as bandida que eu tô com as notas, hoje nós vai furgar. Eu me lembro das antigas que não tinha nada pra proporcionar. Hoje a vida mudou e a mansão tá de frente pro mar. Hoje no meu iPhone é só mina gringa que vem da Itália. Rapidinho pega o voo e vem no Brasil se tá na... Na geladeira da gorra tá tendo whisky também é de bu. 50 gramas daquele verdola pra gatona já. Fica sussurro na entrada do meu apartamento. Já vi que ela se impressionou. Porque viu duas naves estacionadas aí na garagem. Quatro lindos robôs. E eu falei, calma gatona, pode ficar à vontade. Tudo que eu tenho em detalhes de ouro foi só espancando a cara dos recalcos. E na mansão ela fica à vontade. Senta pro chefe na hidromassagem. E na mansão ela fica suave. Senta que cê tá na hidromassagem. É desse jeito. Quebrado que cê é, pai? Sou lá da Tereza ali, ó. Zona Leste. Zona Leste. Tudo bom? De boa. Rapaz, boa tarde. Como é que cê tá? Tô um hotbook nervoso, mas acontece. Tem um dom, pai? Qual é? Eu canto, mano. Então é macho? Tem um minuto aí pra mostrar? É... Você canta o quê? Eu canto... Então, eu fiz três anos de aula de canto. Eu canto faz bastante tempo. Você tocava quatro instrumentos. Eu lá, uma tabaca, um pouco, um bebê. E eu queria ser um cantor que cantasse de todas as músicas. Então eu já tenho três autorais que eu fiz. Decorreram um reggae, um rap e um trap. E eu quero fazer próximo funk e outros estilos de músicas. Eu quero ser um cantor completo. Tá. Fora isso também treino e quero levar isso... Estilo de esporte na minha música e tudo mais. Então, toma a sua aí, então. Eu posso cantar uma e depois eu canto uma minha? Pode ser assim? Claro, eu acho. Isso aí dá tempo, né? Sei bem, o ti faz bem, eu sei. Mas no fundo eu já tentei. Não faltou coragem. É, uma hora eu ia me tocar. Que você não vai mais voltar. Não receber mensagem, também é mensagem. Sei que o braço sempre virou pó. E na cabeça deu um nó. Mas eu tô bem consciente. Mas amei. Mas amei. Amei sozinha, mas por dois. Me conforme que agora e não depois. Vou ter que seguir em frente. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome e nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra um bom entendedor meia ausência basta. Vamos conselhar essa música aí? Essa aqui é da Amarela Mendonça, é ausência o nome dela. Hoje, ela é a cantora que mais, tipo, mita nas músicas, né? Nossa, eu gosto demais. E é bom. Tem outra dela, pô? Tem, tem, tem sim. Toma aí a cantora dela. E aí, pai? E aí, pai? Tá bem? Tô bem. Como que você tá? Tô tudo bem? Tá triste aí? Qual foi? Não, é que minha história é parecida com a sua. Já me morreu e pá. E o que me motivou a jogar Free Fire foi isso. Conselho do Free Fire. Uhum. E você veio de oportunidade aqui, pô? É, foi uma oportunidade. Como é que eu sei que você joga bem ou não? Ah, pai, eu não tenho como, se tiver como, eu jogo aqui na hora. Explica aí, pai, pra galera que eu ouvi. Eu jogo Free Fire. Tá. Você mora onde, pai? Moro na Cuba da Morte. Cuba da Morte, pertinho aqui? Pertinho. E você confia que o jogo vai mudar a sua vida? Vai. Por que você achou isso? Porque o que me motivou a querer não se matar também foi o Free Fire. Tá bem? Tô bem, mano. Caralho, mano. Tá bem? Prazer. Prazer é meu, pô. Tô ótimo, mano. Tô ótimo, mano. Felizão de vir aí hoje. Vem lá de Santos, mano. Caralho, vem lá de Santos. Vem aí, mano. Oportunidade única aí. Te conhecer e apresentar aí. Me apresentar, né? Por que que é o seu dom, pai? Fala pra meus amigos. Então, mano, eu trabalho com Insta, tá ligado? Eu sou um influencer... Tem um minuto, pai. É médio, pequeno pra médio, tá ligado? Tô com 29 mil. Como é que você chegou nesse 29 mil aí? Então, mano, postando bastante foto de shape, coisa de academia, que é o meu nicho. O seu público aqui é o maior feminino, masculino, pá? O maior masculino, mano, por causa da academia. E eu gostaria de mostrar o meu shape, se puder, tá ligado? Mostra aí, pá. Tem quantos anos? Tô com 19, isso é natural. E treinou um ano só. É oportunidade que você veio aqui, é visibilidade, é isso? Visibilidade, eu também gostaria de pedir a oportunidade de, se você quiser acreditar em mim, pra eu poder ser atleta da mansão, tá ligado? Eu moro em Santos, mas o meu padrasto mora aqui em São Paulo. Eu faço faculdade também, mas daria pra transferir. Sim. Se você achasse, né, óbvio. Se você achasse, galera, deixe nos comentários aí. O que achou do shape. E era só mais isso, mano. Prazer te conhecer. Prazer é meu. Muito, mano. Você é uma inspiração, velho. Caralho. Tamo junto. Pode vir semana que vem, passar uma semana com nós aí. Caralho. Passar uma semana. Ah, não acredito, velho. Treinando aí. Tamo junto. Ai, mano, nossa. Vamos só pro natural, que todo mundo pode. Caralho, velho. Tem segunda aí, já. Só pra chegar aqui. Qual é o endereço, velho, mano? Não, você vem pra cá e a gente joga pra lá. Segunda? Amanhã? Amanhã. Traz as roupas pra passar uma semaninha, de segunda a segunda aí. Obrigado, irmão. Nossa. Tô de vontade. Treinar, pai. De verdade. Você lembra muito o meu shape com 18 anos. Eu vi que o meu sofá todo hoje. Eu vi, velho. Tô shapeado, mano. Pra você ver. Tinha 18 anos aqui, mano. Pra você ver. Tu era natural também nessa época? Naturalzão, mano. Tô shapeado, mano. Meu peito sempre foi bom, mano. Acho que era isso que eu dava de cigarro. É. Meu absurdo da linha até. Mas eu sabia o ângulo da foto. Eu sabia o ângulo de chegar nas moedas. É, mano. Isso é louco. Eu sempre tive esse genequinha aqui, ó. Nasci assim, ó. Geneca, né? Não, meu peito é assim, mano. Nasci assim. Mas também, porra, nem é nada demais, né? Não, segurei pra você ver. Até hoje eu tenho, ó. Você já pensou em fazer cirurgia? Não, nunca me incomodou. Meu peito sempre foi maior que a geneca, tá ligado? Sempre o músculo foi maior que a... Que a gordurinha... Possivelmente, quem sabe, pra eu ficar mais velho... Eu não gosto de operar, não. Nasci assim, não fiz nada pra fazer. Espera amanhã aí, pô. Nossa, só uma semana. Obrigado, de verdade. Vamos junto, macho? Tamo junto, pai. Só de boa. Nossa, quebrado. Qual é o seu dom, pai? Sou MC. MC Cadola. MC Cadola? É. Que quebrada que você é? Sou lá de São Miguel. São Miguel? Lá do Jardim Santana, lá. Conhece? Mais ou menos? Favela de Santana. Você tem um sonho de ser MC? Tenho um sonho, parceiro. Você canta bem? Parque? Já fiz cada coisa que você nem imagina, mano. Ah, fala pra nós aí, só a hora aí, então. Não, porque não pode nem falar nas câmeras, porque é só atrás das câmeras essas paradas, entendeu? Entendi. Você canta com tempo? Eu? Vai fazer um ano. Fazer um ano que eu canto, mas meu sonho já veio de um tempo, já, já. Caneta vão as letras. Você tem uma que a galera fala, cara, essa aí é pura, hein? Não tem pra nós ouvir? Essa daqui eu lancei com um clipe, essa. No Apple Watch chega alerta de mensagem, e nem preciso ficar com o iPhone na minha mão. As patricinha aqui com nós que é sacanagem, sobe as escadas da favela pra dar pros irmão. Eu bem tranquilo com meu gosto, tomando cowboy, e os menor de fogueteira pra lá e pra cá. Quem vem de longe até acha que eu sou playboy, mas no tempo da tribeira ninguém tava lá. Sou jogador e na favela vou dribrando a morte. E quantas vezes fui campana, fiquei na visão, com a bolsinha no meu colo, contando com a sorte. Só pra levar pra minha família o dinheiro do pão, até meu pai achou que eu era sem futuro. Mal sabia ele que minha mente só pensava em nós, mas sou gigante e fui enfrentar o mundo. E o favela do barrigudo matou a pobreza com a voz. Traz mais um gude porque hoje pode. Vida mudou, tô gude de malote, e os bicos sujos tão dizendo que foi sorte. Mas nas antigas não me viu quando eu driblava a morte. Traz mais um gude porque hoje pode. Vida mudou, tô gude de malote, e os bicos sujos tão dizendo que foi sorte. Mas nas antigas não me viu quando eu driblava a morte. Puxa a outra, pai. E aí, pai, qual que é a sua... Eu vim aqui pra tentar conquistar uma chance aí. Do quê? Eu comecei a produzir conteúdo, já fiz dois canais pra mim, só que nunca... Sempre teve uma diversidade grande aí que eu nunca consegui desenvolver. E dessa última vez também, aproveitei... Meu canal tava montado, aproveitei a pandemia e falei, vou começar a gravar conteúdo do que eu sei fazer. Tem um minuto, pai. Mete macho aí pra você... É, eu poderia te mostrar o vídeo, que ele já tem que ter gravado. É com a galera aí, fala com a galera, sua oportunidade é essa aí. É, e aí galera, eu sou o Ica, tô um pouco nervoso aqui hoje. É, vim aqui mostrar pra ele, eu não sou uma pessoa que... De muitos seguidores, uma pessoa que tem diversos seguidores nas redes sociais, mas eu sou uma pessoa que busco muito aprender todo dia, a ser melhor, a mostrar quem eu sou, e que as pessoas possam ver isso e se inspirar em mim. Eu só, é... No começo desse ano, eu consegui fazer um projetinho legal de emagrecer 20 quilos em pouco tempo pra motivar a pessoa e mostrar pra elas que pode. Hoje eu voltei a engordar de novo porque eu tenho uns problemas de saúde aí, de compulsão alimentar, mas eu espero conseguir uma chance aí de poder mostrar, inspirar vocês, assim como eu venho recebendo inspiração do Toguri, de todo aquele pessoal que tá lá que eu acompanho, que me inspira, espero conseguir uma chance de poder inspirar vocês e mostrar que não só eu, mas todo mundo pode ser capaz de alcançar os seus sonhos. É isso aí, pai, não é um minuto, tamo junto, vou deixar o seu Instagram aí pra galera acompanhar. Beleza, macho, obrigado por falar. Tirar uma foto aí? Vamos aí, pai. Caramba, não tem ninguém. Ah, só de boa? Tô bem, graças a Deus. MC, né, pai? MC Guila. Guila? Guila. Por que Guila? Que é a brilha do meu pai. Tem quantos anos? 16. 16 anos? 16. Sonho em ser MC? Sonho em ser MC. Que quebrado você é? Paraisópolis. Paraisópolis aí, não só vai pra galera do Paraisópolis aí, Zona Sul? Zona Sul. Caralho, você saiu lá da Zona Sul pra tentar aí. Você já tem alguma música produzida? Não. Tem algum MC que você se espelha? Tenho, Nathan ZK. Nathan ZK, tá. Puxa uma sua então. Puxa uma sua? Vou ver aqui qual é a música dele, ó. E aí, menor, acata a visão dos mais velhos que não é papo torto. Se liga só, olha o sorrido alvaroso, olha com inveja, acolho o gosto. Mas meu Deus é maior, sigo batalhando, sei que o dia não vai chegar no ponto. Correndo de B.O., só quero progresso pra família e muito conforto. Correndo de B.O., só quero progresso pra família e muito conforto. Barraco tem goteira, minha casa alagada, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu? Minha família chorando, perdemos os móveis, ainda moramos de aluguel. Meu senhor me dá uma direção, vida do crime eu quero ou pra mim não. Tô ligado é cadê o caixão, vida louca sem saída sem portão. Na ilusão perdi vários irmãos, que foi roubar a moto e tá dois metros do chão. Ali é quem precisava disso não, tinha família em casa, seus irmãos. Ali é quem precisava disso não. Cata a visão. Pai. Outra. E aí, pai? Tá bem? Tô bem. MC tá bem, pai? MC. MC Babu já tá B. MC já tá B. Oficial. A galera, MC tem, é tipo maromba, mano. Maromba tem um, tem um estereótipo, né, aquilo que você vê. Eu achei pá do MC, é isso aí, mano, é você, mano. Tem estereótipo, pá, roupa, pá. E não tô falando mal, não, tô falando que é isso, é a mesma fita. Então, pra nós aí, MC, JB, é isso? MC Babu já tá B. Babu? Babu. Cori. Babu? Babu. Por que Babu? Porque os caras da minha quebrada, tá ligado, esse moleque? Colocou um apelidinho, tá ligado? Fiquei do mundo, mano, Dragon Ballzinho, assim, com esse modo aqui, ó. Caralho, fiquei crescendo aqui, pai? É, pai, aí fica... Caralho, tá foda. Mano, o cara... Fiquei igual o Vedita, tá ligado? Olha lá, pega ali. Esse cara te falou de Babu de? É, pico o Vedita, tipo... Caralho, cara. Daí, você ficava fruto, né? Não, aí, desde pequeno, eu fiquei suave, mas agora eu já tô acostumado. Mas na época você não ficou suave, não, pai. Não, fiquei muito, não, Babu, sério. Caralho, já era, e pegou outro do... Pegou, já era, é um vídeo anterior do Facebook aí, mano. Tem coisas que vem por mal, que você utiliza por bem. Então, apura só aí, você se espere com o MC, pai. Mano, falar a verdade de Ariel, a realidade é bravo. Comecei a comprar ele com mais frequência agora, na atualidade. Ariel é monstro. E ele... Os caras todos é monstro, né, mano? Mas queria mostrar aí o meu talento aí pra todos quebrados aí. Essa inspiração pras molecadas. Tá ligado, família? Eu acho, pai. Manda apura aí. Tem que lutar e batalhar, pra você conseguir o que quer. Tu vai cair, vai levantar, mas sempre tem que contar com a fé. Independente da dificuldade, sempre agir com a sinceridade. Igual água pura transparência, eu sei quem é quem não é de verdade. Minha família sempre me ajudou, esteve comigo nessa caminhada. E agora que o mundão girou, e o progresso da mente não para. E muitos que desacreditou, que deram risada da minha cara. Revelação no mundão, explodiu, tamo correndo junto e a gente não falha. Oi, foi Deus que me abençoou e iluminou a minha caminhada. Sou o mesmo BabiJB, passando visão pra todas as molecada. Aqui o crime é ilusão, presta atenção no que tu tá fazendo. Pra você não cair no caixão, ou ficar na cadeia sofrendo. Pra sua mãe não chorar no domingo, ou no dia 2 de novembro. Pra você não cair no caixão, ou ficar na cadeia sofrendo. Pra sua mãe não chorar no domingo, ou no dia 2 de novembro. Tá ligado? Puxou o outro, pai. Você trouxe um certo? Bom, trouxe um violão aí. Eu trouxe pra gente fazer uma musiquinha ali. Você canta o que? Eu tenho um trabalho autoral, né? Eu lancei a música Pra Ela Me Guiar, em 2019. Lancei recente a música Convite, uma outra autoral. E que estilo que é? Mais pop, R&B, uma nova MPB aí, né? Trazendo mais essa ideia. Puxa aí, porra, eu fiquei curioso aí. E aí... Como que é seu vulgo, pai? Só queria... Lucas Motta com o 2T. Vamos sentar aqui que fica melhor? Vamos sentar. Essa chama Pra Ela Me Guiar. Tá em todas as plataformas digitais. Tem um clipe lindo também lá no YouTube, pra quem quiser acompanhar. É assim. Tente na brisa do mar, pra ela me guiar. Será que a menina linda um dia vai voltar? Quem tirou meu ar? Me paralisa com o teu olhar. Me perdi, mas vou me encontrar. O que mexeu com o meu ser? Agulça meu viver. A praia não faz sentido sem você. Faz sim se meu sol for você. Faz sim se você for meu bem querer. O universo conspira para quem crer. Quartei o teu beijo pra mim. Quando eu quiser, menino, eu tô aqui. Andar de mãos das por aí. Eu canto. Canta? Que tipo de música? Funk. Funkão? Por que o funk é mais acessível aí na quebrada? O que você acha que é? Por quê? É tipo assim, de 100 pessoas que eu conheço, 99,5 é funk. Acho que é melhoria, é uma esperança na vida. Você mora onde? Eu moro lá na Jacopé, sigo. Jacopé, sigo. Perto da Jacopé, sigo. Tiradentes. Entendi. Tiradentes, tem vários MC lá que vieram de lá. Inclusive MC que a gente ajudava aí, MCDN. Então, puxa aí, vende o seu peixe. Qual que é o seu burro? Mariá, MC Mariá. MC Mariá? É. Bom, Mariá. Pra vocês, MC Mariá, marcha. Seis da manhã eu acordei E fui na melhora pra minha família E no caminho eu me peguei Lembrando do tempo difícil da antiga Mas Deus abençoou A fase difícil passou Prometi pra minha coroa Que ia mudar a nossa vida E tudo mudou Graças a Deus se realizou O que era sofrimento Virou alegria Barraco de madeira Fez uma mulher forte Uma mulher guerreira Barraco de madeira Foi doze e não foi sorte Representando a mulher brasileira Essa música é sua? É Eu que escrevo E aí? Faz o que da vida, pô? Eu canto funk Quebrada você é? Sou do Segipto, mano Mas aí tá passeando aí, pô? Não, eu vim pra cá correr atrás do sangue Na música mesmo? Sim E tá morando em qual quebrada aqui agora? Cidade Tiradento Aí você morava, você veio do Nordeste? Sou do Segipto E que funk você canta? São Paulo ou funk? Conciente Chegava consciente lá? Chegava, eu não assistia Tipo assim, lá na... Quando eu ia pro Nordeste, o que a gente vê? Brega funk, forró A Rocha A Rocha A Rocha Piseiro agora, né? Pô, e lá em cima é um pouco mais complicado chegar o funk Se bem que a galera do funk faz uma tão paulada que chega lá, né? Quem MC que você acompanha aqui no São Paulo? Que você fala, pô, me inspiro nele Ah, Ariel Eu me inspiro mesmo, Ariel Lip, Kevin Olha a capital Então puxa uma aí, pô, pra resolver Mais uma noite virada Por motivos que eu nem sei Fui catador de lata Esmola pedi também Ninguém nunca deu nada Confesso, triste fiquei Quando os joelhos dobrava Lágrimas caiam também Sou um poeta louco, meu Deus Me deixa conquistar Tô convicto, almejando o que é pra ser meu Sei que vou chegar lá Se a minha família tá bem, resta é resto, fudeu Nem vou me preocupar Fé no pai que o inimigo cai Hoje eu sou mais eu Não vou me abalar Sonha em um dia jogar o placo de nota E mostrar pra aquela professora Passar na frente da casa do bosta Dar dedo do meio, segura seu trouxa Pra minha coroa Uma goma da hora de frente Por uma esbanja, vida boa Fazer sorrir quem eu já me chorar Na quebra chave, a deastrona me só voar Se hoje é sonho, amanhã pode realizar Salve, satisfação, vim no SP Tudo bom? E aí, pai? Tá bem você de novo, pai? Vai cantar os dois, corre? Só ele vai cantar Eu trouxe o alimento Pode mandar? Pode mandar É assim, ó Quem é você primeiramente, pai? Salve, satisfação, vim no SP Lá do Jardim Açucará, Osasco Osasco Isso É mais ou menos assim, ó Peço que Deus ilumine o caminho Se tô contigo, nunca tô sozinho Livrar do mal e guiar meu destino Onde eu possa caminhar Foda saber que tem os criticantes O oportunista também tem de monte E o dinheiro que muda o semblante Como saber em quem vou confiar Se o mesmo que abraça quer te ver cair O que te inveja te abraça e sorri A que tu ama só quer te iludir O inimigo quer te derrubar A falta de apoio vira moradia E as madrugas vão ser pensativas Será que tá certo esse rumo na vida? Não pode desanimar Resiliência Essa é a sina Caminho sem rumo É armadilha Critica seu sonho E aplaude a conquista É só questão de acreditar A fé no Senhor acredita em você O impossível pode reverter Deus tem promessa Só precisa crer Nada vai desamparar Vejo uma luz no fim do túnel Põe uns dois aqui Cara Sou cantor sertanejo Já faz dez anos aí Tô com trinta Tô na música Há muito tempo já Trabalho com festa, balada, eventos Essas coisas né E aí vim divulgar o Instagram Talvez oportunidade de alguém ver E dar um start É difícil A gente tem O sertanejo é viver numa bolha né E eu quero sair dessa bolha Porque a bolha dos grandes É difícil a gente chegar A gente também tá passando Por muitas dificuldades Por questão que tá fechando Todos os bares No decorrer da pandemia né Aí vou cantar uma Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver O refrão vai Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der a saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Vou sem mim Tem alguma sua pai? Tem cara, tem Deixa eu puxar aqui Rapaziada, eu vou pedir ajuda pra Rafa Rafa, você vai fazer o que eu fiz aqui Eu vou tomar um açaí E hoje você vai ser o Toguro por minuto Mas não sei nem que você fez, entendeu? Você fez tipo... Gente, é o seguinte Eu vim aqui pra soltar a pipa O que aconteceu? Começou a chover Mas aí você vai, ó Você vai ouvir a galera Mas você tava pensando a tensão Cantando ali, avaliando Então pelo menos uns três ali, ó Que eu vou comer um açaizinho Eu tô aqui desde as quatro horas Seis horas eu tô com fome Vai puxar pelo menos uns três aí Você pergunta pro cara qual que é o dom, pá? Já me veio e tudo mais É pra desrolar O editor já sabe se pode prolongar ou não Que nem os vídeos mais longos A gente põe no Facebook Os vídeos de um minuto É aqui Dá uma luz pra ela, pai? Tamo junto? É nóis, pai? Vamos, gente É legal, ele tá no vídeo É o seu parceiro? É, o louco Da quebrada, parceirão Vim buscar seu anão Pra... Você precisa do iPhone? Só pra ele cantar, ensinando no vídeo Tá gravando mesmo? Amplio o zoom na câmera do iPhone 12 Pra tirar foto da influência por status O mundo gira na capota Mas não breque Eu lembro que você é aquela Que me esnobou no passado Desigualdade, preconceito Que me motivaram Eu debruçado no projeto Com a minha vida No dia 15 do 5 do ano passado Minha dona do pedaço Me presenteu, menino Iniciamos esse ano Com o pé na porta Da casa nova que eu comprei Mamãe, é sua Aquela chave pendurada Atrás da porta, pai Aquela empresa que era sonho Agora é sua Vamos ao aeroporto E nem precisa de bagagem Que a viagem hoje é tudo na minha conta Se tu gostou da decolagem Do avião Logo após aterrissagem Mãe querida, a gente compra Amplio o zoom na câmera do iPhone 12 Pra tirar foto da influência por status O mundo gira na capota Mas não breque Eu lembro que você é aquela Que me esnobou no passado Amplio o zoom Zoom, zoom, zoom Amplio o zoom E lançou essa música agora, pai? Porque o iPhone 12 lançou agora, pai É, essa daí é uma nova Que tá vindo aí, papai Galera, eu vou comer um negócio aí, ó Pra ela que vai fazer essa pergunta agora, pai Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Meu nome é Felipe Felipe, você veio de onde? Vem de Itaim Em Itaim, você vai cantar o quê? Vai cantar um funk? Não, não Fiz uma arte do Togaia que ele saiu fora Fiz uma arte? É, dele com a Dona Amélia Putz, mas aí tem que chamar ele, não tem jeito Chama ele Mas deve chamar aí pra mostrar? Poxa, achei que você ia cantar Veio online de funkeiro e pá Eu já ia dançar um beat aqui Eu não dou pra isso não Agora tu é uma curiosa, gente Fiz dois, na verdade Desenhista mesmo? É Você trabalha quanto tempo isso? Você não trabalha? É só um hobby? Eu vendo Você vendo? No Instagram Porque eu fui mandado Posso pôr aqui? Claro Eu fui mandado embora do Trump E comecei a investir mais nisso, tá ligado? Mas desde criança você sempre desenhou bem? É, desde pequeno mesmo Caraca, pareceu a tattoo dele ali, ó É, então Fiz meio aquele farol Nossa, tudo aqui, ó Não, mas aí vai ter que chamar ele Não tem jeito Pô, eu já achei muito louco Fiz aqui, tipo, na tattoo que ele tem mesmo Só que com o rosto dele E aqui eu fiz um realismo dele com a Dona Amélia Caraca E quanto tempo pra fazer um trabalho desse? Mano, umas duas horas, três Nossa, eu ia ficar um ano pra fazer isso Ia ficar uma merda Ia aparecer todos de palitinho, sabe? Eu tenho aqui Caraca, sinistro, gente Olha isso aqui Pega a visão Parece uma foto mesmo Olha isso aqui Sinistro Tem que chamar o teu grupo pra entrar em mãos, cara Ele não tá aí pra ver, ele não quebrou as pernas Peraí que eu vou chamar ele pra gente chegar em mãos E aí, pai, ele me avisou, pai? Fiz duas artes ali, ó Caralho, pai Você fez mesmo na mão? Fiz na mão, no lápis Aí fiz aqui, tipo, na sua tattoo que você tem Só que com o teu rosto Caralho, aqui já vai ficar nossa aí, pai Aí dá pra você só tirar o plastiquinho aqui, ó E tira a parte verde e gruda mesmo na parede Vou grudar aqui, pai Fica abençoado Pode abrir esse aqui? Claro Aí você tem um dom, pai É o dom dele, ó Diferente Não tem que nem nada Só faço uma artes Na mão, no lápis? Na mão, no lápis Caralho, aí é o puro, hein, pai Vou grudar ali, já Aqui, ó E pra te achar no Instagram, lá? É, Neves Underline Felipe, com PH Que é Felipe, meu nome Você trampa com isso, pai? Mano, eu fui mandando embora Porque eu trampa numa padaria aqui perto, na Requint, tá ligado? Tô ligado Não sei se vocês conhecem Eu fui mandando embora Eu comecei a investir nisso, tá ligado? Porque eu sempre desenhei desde menor E agora eu tô investindo Eu tenho um sonho de ser tatuador também Tô estudando também Ah, você visita aqui, ó O pessoal pode achar aqui, ó Tá no desenho aí, ó Aqui, agora eu tô começando a estudar também Fazer tatuagem Isso aí eu vou botar em casa, pai Isso aqui vai ser da saia aqui Vou botar na porta da saia aqui, ó Nossa Nossa Que honra, de moral Segura Bom, gente, pra começar, como que é seu nome? André Você tem quantos anos? 14 14 14 anos, você veio mostrar o que pra gente hoje? É, eu sou jogador de Free Fire e... Vamos ver o que dá, né? E como que você pode mostrar o seu talento pra gente? Eu tenho um canal do YouTube Você tem um canal do YouTube? Então o pessoal que pesquisa, você joga Free Fire há quanto tempo? Desde que lançou? Não, eu jogo desde... Do Natal de 2018 Desde Natal de 2018 Você participa de competição? Como funciona? Eu já participei de um campeonato que é de line, né? Que é squad Ah Nós ficou em segundo lugar Não, nós ficou em primeiro Só que nós ficou sabendo que não valia uma arma E nós foi descassificado Ah, entendi E você acha que é um ramo que dá pra investir bastante e todo mundo apoia? Ou falta alguma ajuda, alguma divulgação? O que que falta pra você? Ah, só falta a oportunidade, né? Que é... Seria o que? Seu sonho é o que? Tipo, entrar na Mansão Grey? O que que seria? É que eu me considero como pro player Aham Aí eu sou até moderador da Jenny, do WoW Sim, sim, sim Não sei se você conhece Então o pessoal quiser te encontrar, te acha onde? Youtube, Instagram? Pode passar pro pessoal aí Fala direto na câmera aqui pro pessoal Meu Instagram é arroba dezinho com dois n's Underline FFX E o YouTube? É dezinho com D maiúsculo Espaço FF que é maiúsculo também Então tamo junto Muita sorte na sua carreira Vai ser um jogador de responsa, viu? Valeu Valeu Boa tarde, tudo bem? Tudo Como que é seu nome? Vou contar um minuto aqui certinho É o Lanco na voz Diretamente lá de Guarulhos Vai cantar o que? Funk pra nós? Vou mandar um funk aí Então se enrola aí, vai Só vai Desde pivete sonhava em ter ornete Enrolar o cabo dela pelo mundo acelerar Tirar giro de rolé pela quebrada Contraria a rapaziada que fez desacreditar Visualiza aí, visualiza aí Não é questão de ter esse um gosto de conquistar Visualiza aí, visualiza aí E essa é pra você jamais deixar de acreditar É o Lanco na voz História de um menor Vem comigo é mais ou menos assim, ó Às vezes eles te pedem experiência Sem ao menos te dar a oportunidade Pega a visão Foi atrás de trampo Lhe pedir experiência Sem ao menos lhe dar uma oportunidade Foi entre becos e bielas Qual proposta irrecusável Recebeu pra criminalidade História de um menor Baseada em fatos reais Moleque novo, iludido pelo crime Se deixou levar pelo caminho da ilusão Queria uma vida boa pra si, pra tua família Mas ao entrar nessa vida só há duas opções Essa música aí é sua? Não, vamos desenrolar aqui, já gostei Não, vai embora não, pelo amor de Deus Apareceu mais uma pessoa Como que é seu nome? Meu nome é Kawan Você tem quantos anos? 14 Qual que é seu talento que você vai cantar pra nós hoje? Música Música? Vai cantar o quê? Um funkão? Um funk Então desenrola aí Você tem um minuto pra cantar pra nós Pode ser? É, um minuto Vai Que muitos desacreditou E o bom Deus abençoou E quando eu corto de giro invejoso Fica pousado É que nós é talento raro E quando eu fui desprezado Só os parceiros de verdade Tava comigo do meu lado Quando eu tava no chão Foi poucos que estendeu a mão Mas hoje o mudão girou E é só corte com sobo Desentoca os foguetão Que o destino é bailão Ela joga o rabetão E eu tô de copão na mão Ela joga o rabetão E eu tô de copão na mão Essa música é sua? É minha Composição sua? E o pessoal te encontra lá? Você faz show? Você tá quanto tempo trabalhando com isso aí? Cantando? Ah, já vai fazer um tempinho já, né? Já tá na rua assim investindo nisso? Tá fazendo algum show ou algo do tipo? Eu não Mas tá procurando? Tô procurando Pessoal te achar lá no Instagram Como que faz? No momento eu tô sem que eu tava sem celular Eu ganho celular esses dias E como que faz pra arrumar seu contato? Pra te chamar? Pego o contato do meu tio Vai passar o contato, tio? Vou passar De quebrada, barbershop De quebrada, barbershop Chama aí, pessoal Dá aquela fortalecida Pro menor começar a ingressar nesse ramo do funk É isso que você quer? É isso que é o seu sonho? Meu sonho Qual que é a sua meta? Minha meta é melhorar a vida da minha família E estourar no funk? Estourar no funk Muito prazer de te conhecer Muito sucesso Temos juntos, viu? Obrigada Agora são dois de uma vez Bom, nome de vocês, gente Daniel Mais conhecido como MC Dan Thiago Conhecido como MC LVSP Solta a voz aí Cada um tem um minuto Vamos ver o que vocês desenrolam É assim, ó Vou começar mais uma história Falando da vida Dizendo como ela é vivida E como ela é sofrida Não deixa se abalar Porque ela é sofrida Um dia ganha Outro perde Depois dá por cima A vida é uma roda gigante Todo dia girar Você só vale o que tem parceiro nessa vida Se você hoje tá por cima E tem muitos amigos Pois quando tu virar cair Ninguém estará contigo Oi, tem valor a sua família Que sempre te apoiou Pois quando tava lá embaixo Teu a mão te levantou Hoje agradeço a Deus A tudo que me deu Agradeço a toda a família E os amigos meus Agradeço a minha coroa Que sempre me apoiou Mas eu te amo Eu vou calar a boca de muitos Que não botou fé em mim Maloqueiro vim da lama Mas hoje eu sei que venci Mas eu Tamo junto Ó, e tá aquele jeitão Já vou puxar como ó Tô de hornete Com a bandida Na garupa De Juliette Sente o peso Do cordão E com a bandida Hoje Não é faz loucura Não tá faltando Mulher E eu tô na intenção Intenção má E a mente Maliciosa Se ela quer baile Hoje é papo Diga Ai, olá Que ela brota com a amiga Logo aquela mais gostosa Depois do baile Lá pra base Nós se jogar Depois do baile É só putaria que rola Eu, ela e a amiga dela gostosa Pode ir pra que eu de ó Lufo do sim Eu tô bolando Enquanto ela rebola E as duas loucas Pra sentar pra mim Eu, ela e a amiga dela gostosa Pode ir pra que eu de ó Lufo do sim Eu tô bolando Enquanto ela rebola E as duas loucas Pra sentar pra mim Tá chegando o Natal Eu quero ficar tranquilão Tá chegando o Natal Eu quero ficar tranquilão Vou pegar minha meia-meia Só grau e cortadão Vou pegar minha meia-meia Só grau com os foguetão Ritmo Natal Ritmo Natal Se quiser andar de moto Vai ter que sentar no pau Forte abraço, família Mano, essa música que vocês cantaram aí Todas é de vocês Vocês produzem tudo isso Vocês fazem sozinha Tinha outra pra mim cantar, mas... Não, vocês já cantam já já Vocês estão entendendo Como que é o nome de vocês aí Pode tirar a máscara? Eu tô sem corona, eu garanto Ah, então beleza Então tá tudo tranquilo Pô, vou passar a chave aqui Porque tá abrindo essa porta, pode ser? Pode Não dá nem pra filmar essa chave Esquece Quem que vai mostrar o talento hoje? Bom, meu nome é Adriano Meu irmão Michel Um abraço aí Forte abraço pra todos aí Tô tendo a... A possibilidade de estar mostrando O meu trabalho aí pro pessoal aqui Dos Maromba, né E vamos aí Você vai mostrar o que? Você vai cantar? Não, eu vou mostrar o meu shape Seu shape? Esse é o seu talento? É, o meu talento é o meu shape Você treina quanto tempo? Eu treino a... Mano, pesado Cinco anos Direto Mas sempre gostou de academia? Sempre gostou disso? Puxa o ferro Sua vida é isso? E qual que é a sua meta? Minha meta é conseguir um patrocínio aí Pra futuramente estar competindo, né Na área O meu sonho, na verdade, é esse mesmo Tu vai Eu tô aqui pra mostrar o meu talento aqui E ver se eu consigo, né Seu talento, então, é o foco Mostrar um bom trabalho É Eu queria ter esse foco, mas eu consigo Então vai você Vai você Beleza, eu posso sacar aqui? Pode Tranquilo? Pode sacar? Tranquilo Então Se tiver interessado, já pode te chamar no Instagram Como que é o Instagram? É Marreta Builder Marreta Builder Vamos lá, posso fazer umas posezinhas aqui De leve aqui Um minutinho, né? Pô, eu tenho pose de até tu mesmo, pô Nunca participou de competição? Não, ainda não Ainda Eu preciso ter essa chance ainda Mas é, já tô assistindo vídeo Põe lá atrás Você acompanha a mansão há muito tempo já? Eu estou curto há 12 anos Ele não vai lembrar de mim, mas eu lembro dele Aqui, como que é seu nome? Gabriel é meu nome Você tem quantos anos? Tenho 15 Veio de onde? Você vai lançar o que pra nós hoje? Ah, vou lançar o que eu sei, então, pesadão, né? É a rede a sua? É Então lança aí, vai que vai E o porta-voz da minha favela sou eu Considerado por muitos Odiado por vários Mas o problema disso tudo É por causa do que eu faço Eu canto funk, jogo bola Inspiração pras molecada Amado nas quebrada Sempre nós se destaca E não é por joias caras E sim por conteúdo Sou uma bomba que explodiu Pronto pra dominar o mundo E se hoje eles falam É fruto da caminhada Eu suei nessa parada Pra hoje dar gargalhada E eu sou mais um diamante da favela E eu sou mais um diamante da favela Eles falaram Me humilhou e o mundo girou Quando viu a mil e do que Que o pai lançou e eu sou Mais um diamante da favela E eu sou mais um diamante da favela Eles tentou Me humilhou e o mundo girou Quando viu a carenada nova Que o pai lançou Eles falaram Caraca, desenrolou, hein? Boa Você canta há quanto tempo? Isso que eu tava falando aqui em off A oportunidade Muita gente quer a oportunidade Muita gente, pô Se eu fosse lá Será que ele ia me dar o vídeo? Será que a galera ia me dar o vídeo? Galera, o mundo é cruel O mundo é dos fortes Se você tiver um dom Venha trazer Só que se você não tiver um dom, galera É muito difícil A oportunidade de bater na sua porta Tem que estar preparado pra ela Faz o que da vida, rapaz? Então, cara, eu treino Que nem você Igual de academia também O que você presenciou ali, pai? Eu só queria o quê? Comer É, um tempinho, cara Você tá super certo Eu só queria o quê, mano? Os três minutos meu comendo Veio um, veio o outro Veio três Eu acho que os caras Ficou sem jeito, sei lá Desconfortante mesmo Não, das duas partes Desconfortante Da minha Que eu tenho que falar E da pessoa que escuta Que às vezes a pessoa não tá pronta Pra ouvir ovo É, com certeza Eu só quero comer aqui Aí ele presenciou ali É, mas, porra, é foda E tu vem da onde, pai? A gente tá com a que ser tua Meio longe, é E veio fazer o quê? Então, cara Eu comecei a ver o vídeo de vocês E comecei a gostar também, né? Tem um minuto, pai Pra falar Deixa eu botar aqui, ó Galera Hoje vem umas 30 pessoas, mano Sabe o que é isso? 300 quilos de alimento Pra onde vai isso? Meter macha E levar pras casas Bora, paga um minuto Então, no começo Eu entrei na academia Só pro esporte mesmo E pro estética, né? Aí depois comecei a acompanhar Os vídeos de vocês Viu o campeonato do Pobre Louco Descampeonato aí E agora eu quero competir, cara Tô querendo competir É isso aí, pai Márcio Nosso shape aí Tem um minuto pra nosso shape Então, cara Eu nunca fiz dieta, não Entendeu? Só tem que fazer Só treino mesmo Só treino mesmo Treinar, fazer dieta E fazer o possível Eu tenho cinco anos Entendeu? Muita gente fala É competir Mas competir Não é Ah, vou lá competir Às vezes a galera Vê um vídeo ali Achando que é fácil Não é fácil Tem que ter genética Com certeza Tava vendo a minha foto aqui, mano Olha isso aqui Se eu me dedicasse a ser atleta Eu seria um bom atleta Olha, dezoito aninho, velho Olha isso Mano, era shapeado, velho Shapeadaço mesmo, velho Dezoito anos, mano Mencizica que tinha Só que aí, mano Na época não tinha orientação Não tinha Dezoito anos, pai Eu tenho vontade ainda De meter um shape Dezoito anos É mais por causa do tempo, cara Correria de serviço Tudo é Então você tem um sonho Você atleta Corre atrás, né Mete macho Mete direto Eu comecei através de vocês Entendeu? Eu sou só o capital Então é isso, cara Que quebrada que você é? Sou de Itacoa Qual que é o seu vulgo aí? Qual o seu nome? Ailton Ailton O Instagram do Ailton Ailton acompanha ele Se ele merece a oportunidade De competir E tamo junto Valeu, tem nós, pai Obrigado Tudo bem Falei, hein? Falei, boa Falei O que você faz da vida, pai? Pai, eu trabalho com a administração Tá Eu tenho um sonho Estou começando agora No fisiculturismo Competi agora Na primeira competição Dia 7 de novembro Você competiu, pai? E qual que é o seu talento, pai? Ah, mas eu quero me tornar Um fisiculturista Então mostro o jeito aí, pai Tem um minuto Para fazer acontecer, hein Nossa, é a hora Categoria aí, você subiu Subi na Vinci Zic E eu subi como estreantes Quebrada que você mora? Igual em Mauá Para a gente feitar Você tem o sonho de viver como atleta, é isso? Você tem o sonho de viver como atleta Eu comecei também um canal no YouTube E também penso em... Ele vem disso Ele vem de influência A questão do esporte E também em rede social Gostaria muito Caso eu tivesse a oportunidade De estar na mansão varão Entendeu? É com a galera aí, pai Esse é o nosso quadro Nosso seu talento Tem nove segundos aí Acompanhe aí Fibra Obrigado, pai Obrigado, pai Eu te agradeço aí Valeu Um minutão para a galera mostrar seu talento Às vezes é rápido Mas a gente já está no final Chega às quatro horas da tarde Eu vejo, é sete Estou caindo aqui já Estamos juntos Qual que é o seu vulgo, pai? Seu nome? Deus rirão Deus rirão Até se está grande aí Acompanha, pai De novo, pai? Com certeza, mano A galera gostou lá, né? Eu vi Você viu lá? Então é isso, pai Trouxe agora outro estilo aí Isso, pai Tem mais um minuto aí Bora Fazer uma Uma nova Já veio na vez anterior Gostou E é isso, pai Ajudando uma Na real O mais importante é a causa, né? Tipo, a causa de ajudar as pessoas Já viu como estão preparadas de casa? Com certeza Agora vem Então vai, Masha Bora Tá tentando de tudo Pra explicar Quem foi que terminou Você quer provar pro mundo Que nessa escolha você acertou Mas quando o calo aperta Meu número virou opção Prometeu que não ia ligar Mas me mandou mensagem Falhou na missão Vai beijando bocas por aí Passa seu contato pra Quem nunca vai ligar Vai levando a vida aí Sem mim Mas quando o prazer temporário da noite acabar É de mim que sempre vai lembrar Você gostou de quem aí, pai? Minha Boa, hein, pai? Posição Essa é a pura, hein? A composição, papai Essa é boa Valeu, mano Gostou do feedback da galera lá? Cara, legal demais Tipo, a galera Teve parente seu que mandou Tipo, você nunca imaginava Mano, por que você tava perdido lá? Ou não? Não teve calo? Não, não Na real, tipo A minha semana é corrida também Eu tenho um negócio, né? E aí eu vim Porque o amigo falou Meu, vai lá Tá rolando uma parada Falei, vou A causa é legal A causa é nobre E aí ele me falou depois Mano, nos comentários lá Tá todo mundo falando Vai lá e dá um alô Fala com a galera Aí eu fui Comecei a dar uma lida Obrigado, gente Por ter a moral A galera curtiu Pediu a oportunidade aí Da hora E vem mais vezes, né? Cada vez evoluindo Vi que você já veio com uma música melhor Não sei se você cantou a última vez Mas cantou melhor Tocou e finalizou no tempo certo É isso aí Acho que é isso aí, cara Fechando Tamo junto, né? Ele não desista, mano Macho no fundo Tem potencial Tem potencial Agora, vamos fazer a Leandro E fazer uma coisa que talvez nunca Alguém já pediu pra você Fala lá, que você parece Pelé Pelé, salgadinho Quando eu tô raspado Pessoal fala que eu sou salgadinho Pelé parece um pouco Mas tô muito, muito nervoso Pelé é mais novo Qual a brisa, cara? Seguinte, mano Eu tenho um sonho aí De me tornar piloto de moto e velocidade, mano Speed, pá? Moto e velocidade Tem quantos anos? 34 Tá velho, não? Eu falo isso porque Não, não É velho 15 anos já tá empinando moto? Não, 2 anos já tá empinando É que na realidade na Europa Os meninos começam com 12 anos 16 anos já tá no principal E aí, o que acontece? Eu agora, novembro do ano passado Eu vendi minha moto Vendi tudo que eu tinha Pra investir em um negócio Infelizmente, minha sociedade não deu certo Tô começando do zero agora de novo Faz faculdade de educação física Fui pro quinto semestre E sou salvo a vida Entendeu? Salvo a vida E estou aí na luta aí Queria ver o que você poderia fazer por mim aí Na questão do Se você poderia estar trabalhando com vocês aí Na questão da educação física Que aí eu vou me levantando uns pouco aí E você é uma pessoa que já tem as marcas Do seu lado, né? Então poderia já agregar um pouco pra mim também Qual é a chance? Momentaneamente Eu preciso estudar Vamos ver o que a galera apoia Porque a intenção desse quadro é Quem manda é a galera Então vamos ver O que a galera deixa nos comentários aí Você falou se vender o seu peixe Vamos ver o que a galera fala Claro, com certeza Tamo junto, pai? Tamo junto Tá bem? Bom, pai? Qual que é o talento? Vale Vale, vale Vale Pai, galera Eu recebi dez meninos de Superfire Fala pra nós Você tem um minuto pra falar Por que vocês merecem alguma oportunidade Dentro do jogo, pai Eu vou zerar E vocês têm exatamente Um minuto Vai Então, é A gente gostaria de Uma oportunidade lá na Mansão Todos, né? Querem uma oportunidade lá É bastante complicado Entrar lá, né? Que é um cenário agora que tá crescendo Tá na constante Uma constante aí Nós tá querendo pedir uma oportunidade Pra ir na Mansão lá Acrescentar Nós jogamos vários campos diários Quem tá no competitivo Que você postou lá Que tava precisando dos jogadores A gente até pensou em ir lá na Mansão Mas Muito longe pra gente Mora lá na Zona Oeste Aí é muito complicado chegar lá Então ainda tem que vir aqui Pedir uma oportunidade pra você É isso Tem mais 20 segundos aí Uma oportunidade, né? Na família Passou o marco com vocês aí Você já participou de alguma competição Ou algo do tipo? De Free Fire? Joguei na Liga... Joguei na Liga Série C da DBFF já A gente joga a semana toda Dia Todo dia tem campeonatinho Campeonatinho Então, galera Vou deixar o Instagram deles aí Vamos dar uma acompanhada Free Firezão Mandando ver aí Tamo junto Tô junto, pai E aí, pai? Qual que é o talento, pai? Tô canto funk, pai Canto funk, pai? Então vai ser a hora Masha, qual que é o seu vulgo? MCVL VL? Isso Vila União? VL é o que? Vila... Vila... Essa aqui eu gravei Tem cinco anos já Gravei com o Bruninho FZR Semana que vai entrar Eu saio no YouTube agora Você compôs uma música Cinco anos atrás E saiu agora? Pô, rapaz Já foi, mano Não é não? O que você acha? Animada, pá Aí... Porque foi o que se renova Cada semana Se renova Cada semana Tem uma moto nova Cada semana Tem uma gíria nova Na favela Cada semana Tem um estilo novo Que nem antigamente Era os MC Gui Kevin Davi Hoje Quem tá puxando o bonde É Olipe Paulinho LiliJP Muda um pouco Uma letra Dez anos atrás Cinco anos atrás Canta ela aí Pra nós ouvir Ela tem um gingado Espetacular Já falei o convite Que pode aceitar Entra na vibe E começa a descer Com esse teu bumbum Vai me enlouquecer Balança, balança Balança, balança Balança, balança O novinho Entra na dança Balança, balança Balança, balança Tem alguma troca? Tem Meia noite Meia noite o baile vai estralar E claro o paredão vai encostar E as novinhas de Sanhacuta Louca pra sentar Os parceiros com as garrafas na mão Chavando do verde pra fumar E a brisa bateu Olha só o que aconteceu Meia noite o baile vai estralar E claro o paredão vai encostar E as novinhas de Sanhacuta Louca pra sentar Os parceiros com as garrafas na mão Chavando do verde pra fumar E a brisa bateu Olha só o que aconteceu Que o grave faz tum tum E as novinha balança Desce, sobe e vai Entra na dança Que o grave faz tum tum E as novinha balança Isso aí Qual que é o seu dom, pai? Então, meu nome é Lucas Guerra Tô vindo lá da Craculândia Lá, a boca do lixo E o meu dom é o shape, né? Faço faculdade de educação física Você mora na Craculândia? Isso Então, eu moro lá próximo, né? Antigamente eu fazia umas coisas erradas Eu usava bastante droga Mas conforme eu entrei Na faculdade de educação física, né? Acredito que minha mente mudou completamente Que eu me inspirei bastante em você Também no começo, né? Tanto que a playlist tem várias músicas Que até envolvem um pouco o seu nome, né? Cheguei, não sei se você se recorda Mas cheguei até a encontrar com você Lá na Game Station De um parceiro meu lá Mas soca aí, pai, pra nos ver esse shape Vê pra mostrar o shape aí Você quer viver do shape, é isso? Tá, mano Tô no canal no YouTube Que eu comecei recente aí Desanimei um pouco Porque é muitas críticas, entendeu? Mas desanimar Jamais, né? Tô no foco E tipo, acredito que essa parte de cima Eu tenho um pouco de dificuldade pra pegar Mas a parte de baixo Eu acredito ter mais facilidade Em relação à parte inferior Isso aqui é viver do shape, é isso? É, eu tô procurando uma oportunidade Pensa em competir Tô participando de um projeto lá da Ziz Você ficou sabendo? Lá nos 50 dias Que vai valer mil reais Suplemento da Growth Lá, tô tentando participar Ano que vem Eu penso em competir Independente das dificuldades Que eu tô tendo aí Várias contas Ajudando pai, mãe Eu moro com meus pais e minhas mães Tipo, nessa época Que eu fazia um monte de coisa errada Eu pensei várias vezes Em querer morar só e tal Mas aí eu pensei no meus pais, né? Que pais, você só tem um só Independente se é ruim ou é bom É uma vez só Depois que for já era Então eu tento dar uma atenção bastante E tipo... E aí ia meter macho, pai Vou deixar o seu Instagram Pra galera acompanhar Mas aí pai, você não já cantou já? Vim fazer o... Com um amigo aí, pô? É, nós eu só Nós eu nas dois de idade, o seu jeito E quem canta mais aí, vocês acham? Oi? Quem canta mais? Não, um tem que cantar mais Se eu tenho um amigo Que joga bola Eu falo, mano Um joga melhor Cada um tem uma fita, entendeu? Eu mando consciente Ele manda ostentação Eu já foco no New MC Que já é a revelação É, de foco Aí saíram os dois lá, dono, né? Vendo um buzo Só comendo biscúte Três dias só comendo biscúte E vocês estão morando em uma jovem, mano? Estou morando na trate Estou morando lá Ficando uns tempos lá na casa de um colega não, sabe? Sem trabalho Então ainda foi Cheguei na feira, nesse instante Aí ele falou que... Na feira? Foi, trampou na feira Sábado e sábado e domingo Na semana nós estamos na ajuda de pedreiro Então na semana pedreiro E no final de semana na feira E o sonho qualquer? O sonho está aí, correndo atrás Do quê? É uma melhora para a coroa, né? Funk, pai Você canta? Tem música sua? Uma pá de música aí Pode cantar pura, pai Que você fala, mano Isso aqui é pra tocar Eu lancei uma mansão pra coroa E pra mim um evoque que voa Não se assuste, nós já sofremos demais Pro Zé Cocado eu sou traficante Vendo música e uma diamante Porque essas porra que eu dei a mansão pros meus pais Tá difícil até de aturar Porque hoje o neguinho tá joado Meia meia pra lá e pra cá Tô mentando todo o Zé Cocado A lá costa eu mandei fabricar Minha marca tô tudo usando Então deixa essas putas falar Quanto eu falho eu sou, tô loucano É aqui hoje eu vou dar um pinhão de jaguar Escutando o Kevin navegando no mar No mar Chama todas as amigas que vem pra sentar Pra mamar Tô que nem o Kevin, só macha na boneca Você é fã dele? É, já fã dele Então toma dele então Toma dele? É Ó, ó E pros perreque é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi E fico a dia inteiro Falando Da minha vida Criticando As minhas pão Você não Não tá me ajudando não Mas se complica Ela fala de fulano Disse caro Mas ainda Pros perreque é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Quando eu vim aqui te pedir a oportunidade Do que pai? De entrar pra mansão grego Você tem um minuto pai Pra provar pra nós aí Que você merece estar na mansão pai Eu queria Você me levasse lá mano Pra tirar um XU com a rapaziada E mostrar que eu sou capaz Que eu tenho um talento Porque eu já tô há muito tempo nisso Tá ligado? É isso aí mano Eu já sonhei três vezes Sendo membro de lá Eu conversei com Chinês Com Bad Boy Tirei XU com Libre Com um gringo Ganhei deles Você tem quantos anos? 17 17 anos Você tem tatuagem? Que tatuagem é essa? Fiz essa tatuagem aqui Quando eu andava com uns caras Lá na minha cidade Que cidade que você era? Parei de andar lá na Osasco Mas parei de andar com eles E comecei a focar no Free Fire Tava buscar meu sonho Sempre foi meu sonho A única coisa que eu sei fazer mano Tatuagem significa um tio Patinhas aí pai Você sabe o que significa tio Patinhas na rua? Sei O que que é? Pelo que eu pesquisei É dinheiro do crime né E aí pai? O que você faz da vida? Oi? Por enquanto nada Tava Trabalho lá rápido Só pra sair Por enquanto tá tudo parado Quando ficou a MC? MC Só MC pai? É Morava na Bahia Eu vim pra cá Sabe cantar? Óbvio né Então puxa aí Nós tenta Ótive muita fé Eu não desisti Barulho desacreditou Mas eu sou com Deus E Deus é comigo Calei a boca de quem duvidou De nave do ano De Mercedes Benz De Baking 2 escape Um ano um baixo Cala aí Nevoso Pode cantar outra? Ó Eu já fiz de tudo pra ela voltar Voltar Não deu atenção Perdeu a vez Perdeu a vez Hoje o menorzinho tá mudado Tá de nave do ano E suas amigas tá fazendo O que você não fez Agora chora e implora Pelo um pouco de atenção Vai chorando aí Que o meu nome é bailão Eu falei que ia girar Graças a Deus Mundão girou Eu falei que ia girar Graças a Deus Mundão girou Pra ZMC Som Revelação Se revelou Pra ZMC Som Revelação Se revelou Meu nome é Sonia Anderson Tá vindo do trampo? Não São Bernardo Vim de bike Bike? Tá zoando Vim de Califão E aí pai? Só nas câmeras Quer dizer que você queria Dançar a egípcia? Rapaz, você viu? É, mano Só as alimentação pessoal Em cima Você é do Egito Oi? Você é do Egito Qual a chance, pai? Quando é a URG de lá Nasce lá, pai É mesmo, pai? O sonho nasce lá Tem que ser, né, mano? Tem que ser diferente, pai Então, pai Estamos aqui Porque o pão doido é sua, macho Eu não vejo o que você sabe fazer, pai Sem fazer nada de mais Boa noite Boa noite Pajira, ó Dá pra segurar Segura então, teu guro Boa noite Tchau, tchau 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 E aí, pai Tchau, tchau Estúdios Tchau, tchau Tchau, tchau